Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez o primeiro vídeo no canal de GTA V, galera É isso aí, a gente tá aqui com o GTA V, né, no PS4 Queria agradecer primeiramente ao Vinicius, né, por tá deixando eu gravar aqui no PS4 dele E eu peço pra você logo deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Então bora pro vídeo Pegar um carro aqui pra gente, mané, vamos... Ó o carrinho lá, ó o carrinho lá, ó o carrinho lá, vai, pega, 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 pega Eita, mané Mané, eu vou pegar esse carro aqui rapidão Mané, olha esse carro, mal acabei de pegar um carro, já tô pegando outro Mané, olha o guincho Eu não consigo durar um tempinho com o carro, mané Tem um caminhãozão ali, mané Eu vou tentar guinchar... A polícia, mané, a polícia, a polícia Sai daqui, não, 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 não Vou tentar guinchar aquele caminhão Beleza, encaixou, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai da frente, meu, some daqui, meu Some daqui, velho Mané, tá vindo polícia ali no meio, eu tô levando um caminhão Mas o caminhão que carrega cimento aí junto com o caminhão guincho, mano Se eu tivesse um guincho segurando um guincho segurando um carro desse era muito bacana Vamos fazer a missão aqui do cara que ele tá pedindo, ele me ligou ainda agora Eu vou lá fazer a missão com ele Beleza, a gente chegou aqui no símio Eita, mané, quebreu o carro todo Esse carro aqui é legal, hein Só chuva, ó Parece que o chão tá molhado, né O chão tá molhado, mané Que bugando Tá molhado o chão, peraí, 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 peraí Eu quero mostrar o chão Olha o chão, mané Tá tudo molhado, velho Não tem teto nessa mesa Ah, mas olha como é o teto também, velho Tá, beleza, vou dirigir O cara falou... Tá, vou dirigir Pegar esse carro que eu bati aqui Beleza, ele falou pra gente... Eu não vi a cutscene, ele falou pra gente em algum lugar Ah, mané, bati o carro Não Oh, saí de boa, hein Saí de boa, hein Beleza, a gente chegou aqui Beleza, 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 beleza Chegamos tranquilos Sem bater o carro Observe, mané, tá bom Por que tu gritou, mané? Tem um bíblado aqui, mané? Tá bom, ok, ô Não façam isso em casa, crianças Deve estar dentro... Procure na garagem Eita, tá chegando uma galera lá, mané A gente tá procurando uma moto? Eita, cuzão Matou o cara, mané Eita, pra pegar a arma Pega a arma, pega a arma, pega a arma Vamos lá, mata os caras, mata os caras, mata os caras Mata os caras Ó o cachorro, mané, ó o cachorro Pega lá o cachorro, 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 cachorro Ei Não, 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 não Cachorro, mané, eu queria ver só o cachorro Eu só queria ver o cachorro Não, pega, pega a minha arma Vou ser obrigado a usar uma arma mais top Vou ser obrigado a pegar pesado Agora Porque Eu tô com a vida baixa, eu tô com a vida baixa Vai, se esconde, vai, 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 vai Olha a minha vida, mano Olha a minha vida, velho Eu sou um merda, meu irmão Acertei o cara, acertei o cara, acertei o cara Tem que levantar, a gente vai morrer, mané Vai morrer, mané, a gente vai morrer Tem gasolina aí Peraí que eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, 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 não Foda-se a gasolina Eu quero morrer Morri, mané Bebê e tiro, velho Cadê o cara que tava lá? Ali, ó, ali, ó Só o headshot Só o headshot na cabeça Só o headshot na cabeça, vamo lá Mata o cara, mata o cara, mata o cara É aqui que é pra atirar, é? Vai, 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 vai Eita, já Tem o cara lá, ó Tem o cara lá, ó Eita, vai, vai, vai Pega a trânsito Vamo embora, vamo embora, vamo embora Sinal de ação, vai, 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 vai Sera aí, sera aí, sera aí, sera aí Sera aí Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora Uma moto, mané Ele não dá pra dirigir tão rápido quanto uma moto Vai, 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 vai Eu gosto dessa habilidade dele aqui, mané Atropela, atropela, atropela Pimba Cadê a moto? Ah, tá ali na frente a moto Derrubeu de cheiro, ó É longe pra caramba esse... Tá merda, ó Acelera muito Vai devagar, acelera Acelera Terminou? Terminou Missão cumprida Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se você ainda não deixou Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal Assiste os vídeos que estão aparecendo na tela Se você quiser mais vídeos de GTA V Deixe aí nos comentários E é isso, galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau